Oi pra todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje vai ser o último vídeo dessa série onde eu falo do valor de um charuto. Eu comecei, em dois vídeos atrás, com aquele sobre o Argyle Maduro e o Rosa Cuba, que são charutos de valor baixo, de preço baixo, mas com muito valor. Eles, inclusive, estão disponíveis na Mr. Charuto Loja, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se vocês se interessarem em entender o que eu disse em termos de sabor e de valor, vocês podem visitar a loja, vocês vão ter uma ideia mais precisa, mais sólida da ideia que eu compartilhei com vocês no primeiro vídeo. No segundo eu falei sobre o Spadrons, que é um charuto de preço elevado, mas que também tem um alto valor pela qualidade do tabaco, da fabricação. E hoje eu vou continuar nessa linha de charutos de preço elevado e vou falar do charuto que me parece, se eu não estiver errado, o charuto mais acobiçado, mais festejado, mais desejado no Brasil. Ele é um charuto que tem uma fábrica que está ligada mais no mercado de alto luxo, de sofisticação e de um comportamento mais sofisticado e nós vamos descobrir por que que essa marca está ligada nesse, que tem esse perfil, que tem esse valor extra, que vai acima do preço do charuto. Então, é um charuto também comemorativo, assim como o Padrão de uma série Anniversary, que era do Padrão. Esse aqui é o Davidoff Anniversary Special Tee. Esse Tee quer dizer que ele é um torpedo, essa bitola torpedo. Ele tem seis inches de comprimento com ring gauge aqui em cima de 36 e aqui embaixo de 52. E o tamanho dele dá 152 milímetros. Ele é um charuto dominicano com binder e filler, da República Dominicana também, mas wrapper do Equador, uma semente conarricant. Esse charuto, ele foi criado para comemorar... Vou ter que fazer dois cortes aqui, certamente. Eu já volto aqui no motivo da criação do charuto. Sem dúvida nenhuma, talvez até três. Porque eu acabei de descobrir que eu peguei o cortador errado. Eu peguei o Perfect Cut, eu tinha que pegar um que eu pudesse cortar mais fundo aqui no charuto. Eu vou dar mais um para não ter problema. Agora, certamente, está ok. Mas ele, voltando ao assunto, ele foi criado para comemorar os 80 anos do fundador da Davidoff. Que é um senhor chamado Zino Davidoff. Aí, eu vou querer falar uma coisa aqui a respeito da pronúncia do sobrenome da família Davidoff. Eles são da Rússia. Na verdade, na época era um império russo. Hoje, na verdade, é a Ucrânia. Uma cidade da capital da Ucrânia chamada Kiev. E a pronúncia correta em ucraniano é Davidoff. Eu não vou pronunciar dessa forma. Eu vou pronunciar da forma americanizada, que é a forma que eu falo e a forma que eu escuto. Então, durante todo o vídeo, vocês vão me ouvir dizendo Davidoff. Ok? Não acendeu muito bem, que eu fiquei falando um pouco demais para variar. E não prestei muita atenção. Então, vamos lá. Agora sim. Perfeito. O fluxo está super agradável. Não é à toa que é um charuto de alto custo. De preço elevado. Desculpa. Bom, mas vamos lá. Ele foi lançado em comemoração dos 80 anos do Zeno Davidoff. E, como eu disse, ele nasceu na Ucrânia. E os pais dele, no fim dos anos 30, no fim dos anos 20, no início dos anos 30, tinham uma loja de tabaco na Suíça, em Zürich. E ele foi, me parece que em 1900 e... O início dos anos 30, ele assumiu o negócio dos pais, que era uma loja, uma tabacaria, lá em Zürich, após uma viagem à América Latina, onde ele conheceu o processo, onde ele se informou muito bem a respeito da plantação, da fabricação, da plantação de tabaco e da fabricação de charutos. E ele sempre foi, à medida que ele se envolveu com a empresa, ele começou a pesquisar, desenvolver os conhecimentos dele. Dizem que ele é o criador do rio umidor de mesa, que a propiciou que as pessoas comprassem uma quantidade maior de charutos e estocassem em casa, sem correr risco de estragar os charutos. Ele também escreveu alguns livros a respeito de charutos e de tabaco. E, em 1947, ele lançou o primeiro charuto com a band, com a marca Davidoff. Eram charutos que tinham os nomes das bitolas relacionados aos vinhos. E isso já o colocou mais próximo do mercado de luxo, do mercado mais sofisticado, das pessoas mais interessadas em alta qualidade. E isso transparece também na formação dele, justifica essa proximidade dele com esse mercado. Que ele era uma pessoa extremamente, dizem, elegante, de fino trato, de uma capacidade de se autopromover muito grande. E isso tudo guiou, isso tudo colocou a empresa dele e o produto que ele vendia próximo dessas pessoas de maior poder aquisitivo. Obviamente, ele sempre preocupadíssimo com a qualidade do produto que ele vendia e a forma que ele fabricava, a mão de obra e a matéria-prima usada. Ele tem umas frases famosas que ele diz que o charuto você deve fumar um pouco, mais lentamente, mas, porém, mais. Quer dizer, você deve fumar muitos... Desculpa, eu estou me enrolando aqui com a frase. Que eu estou tentando traduzir do inglês. Mas é uma ideia de você não fumar o charuto inteiro e fumar vários charutos num período de tempo maior, degustando, aproveitando mais o charuto. Esse que era o conceito que ele passava para as pessoas. E esse charuto aqui, ele tem os típicos sabores de um Davidoff de mild, de bode mais baixo, mild para mídia. Ele tem uma castanha muito, muito evidente, aquela oleosidade. Ele é adocicado e tem uma leveza e uma cremosidade também. É bem característico dos Davidoffs e que as outras marcas acabaram seguindo esse caminho. Então, eu vou continuar aqui, depois dessa introdução enorme, essa primeira parte enorme, continuar fumando charuto e volto para falar um pouco mais sobre a fábrica e mais também sobre o charuto. Até já! Estou entrando aqui já no segundo texto do charuto e eu queria definir esse charuto com uma palavra só. Queria usar a palavra aveludado. Ele é um charuto de sabores harmônicos, suaves, uma certa complexidade, mas está me lembrando muito um bourbon. Ele tem umas características do bourbon. Ele é adocicado, ele tem um sabor de madeira e eu estou sentindo um sabor também do charred, do barril de bourbon, que é o queimado que eles fazem no barril, que quem toma bourbon vai saber a que eu estou me referindo. E está bem esse charuto, está apresentando esse charred também. E uma pimenta. Não é uma especiaria, bem uma pimenta, que fica na língua por um tempo mais longo do que eu imaginava, por ser um charuto mild, de bora e baixo. E ela não vem no retrohale, só vem na língua mesmo, no draw. E o retrohale, que eu acabei de mencionar, é bem suave, não acrescenta nenhum tipo de sabor. Então é tudo muito suave, muito aveludado. É por isso que eu usei a palavra. Se a gente tocasse, pudesse tocar no que a gente está fumando, seria uma sensação de veludo. Então eu queria voltar também a falar um pouquinho dessa origem do Davidoff, de como que a empresa se deslocou para esse lado do mercado de alto valor, de luxo, de sofisticação, de um comportamento mais com esse perfil. Para fazer isso, eu queria comparar com o Padron. As duas origens das famílias. A família Davidoff, na Europa, nos anos 20, uma efervescência cultural enorme, uma história gigantesca por trás, todo o conhecimento da humanidade ali perto, às mãos de um jovem ambicioso, sem dúvida nenhuma. E o Padron, uma família que estava isolada numa ilha, camponeses que cultivavam a terra. E eu acho que isso distingue, isso dá para a gente entender muito bem como os caminhos das duas empresas são diferentes, mas com resultados similares, pelo empenho, pela dedicação dos criadores e dos seguidores dos criadores dessas duas empresas. A Davidoff tem um perfil completamente diferente em termos de empresa. Hoje em dia, ela tem várias marcas, estão sobre o guarda-chuva da Davidoff, como o Avo, que eu adoro pessoalmente, Camacho, Griffins, Zeno, Cusano, e o Zeno tem dois, que eu não me lembro qual que é o Watt, que é o Zeno Platinum. E também eles têm outros produtos que eles estão, que eles são detentores da marca, eu não sei se eles fabricam, é o ST Dupont, que são isqueiros, são abotoaduras, bolsas, tudo voltado para o público de altíssimo poder aquisitivo e com produtos de extrema qualidade. Enquanto o Padrón se fixou, se manteve fiel e exclusivamente voltada para os charutos e também colocando toda a qualidade em questão ali. Hoje a Davidoff tem tabacarias, tem lojas de altíssimo nível, são mais de 70 lojas em New York, tem umas três, eu acho, cada uma mais sofisticada do que a outra, em Manhattan. Então é realmente um produto de bastante status, que oferece aos seus consumidores bastante status. A gente vê isso até na Band, que é uma Band impecável graficamente, executada de uma forma gráfica, vocês podem ver aí na foto, os detalhes da impressão, do emboss. Então é muito, é tudo muito bem cuidado, tudo muito bem pensado, tudo muito bem elaborado, para a audiência que a empresa se dedica. Já já eu volto com mais um pouquinho de informação sobre a história do Davidoff, é uma coisa meio curiosa, não sei se todo mundo sabe, e falar um pouquinho mais do charuto, mais sobre os sabores, que certamente não haverá nenhuma transição, não vai acontecer nada disso, não é o típico a progresso de um charuto Davidoff-Conaricat de mild body. Já já eu volto. Bom, agora eu estou completamente dentro do terceiro terço já, e houve uma modificação sim, na evolução do charuto. Ele não é mais tão mild, ele já está num body médio, sem dúvida nenhuma, ele perdeu aquela complexidade inicial dele, ele está com dois sabores predominantes, uma de pimenta, que agora está até no meu lábio, eu estou sentindo ela aqui agora, e o sabor mesmo que fica, é o sabor de terra, um sabor de uma terra seca, uma terra que até resseca um pouco a boca. Então, vamos dizer que ele está com um sabor mais genérico, não está com um sabor tão interessante quanto antes, mas teve esse ganho de body. E é... E continua bem, bem legal, não estou falando, não estou criticando o charuto, não. Simplesmente houve essa transição perdendo a... O que me chamou mais a atenção foi o fato de ele ter perdido a complexidade dele. Eu queria falar um pouquinho daquela parte curiosa da história do Davidoff, que nos anos 50 e 60, ele foi muito bem sucedido na Suíça, promovendo e vendendo, tendo uma venda espetacular, do charuto cubano Oyo de Monterrey. E a empresa estatal de tabacos de Cuba o procurou no ano de 1967 e propôs a ele uma sociedade. Estou falando já de Cuba depois da Revolução, tá? E o Davidoff acabou se unindo a eles e foi fabricar o que eles chamavam de Coiba Mild. e era feito na própria fábrica do Coiba, em Cuba. Eu vou colocar umas fotos aqui, que eu achei na internet, dos charutos dessa época, dos anos 70 e 80, quando eles fabricavam esses Davidoffs em Cuba. E esses charutos até hoje a gente encontra em coleções, em leilões, tem por aí. São charutos evidentemente raríssimos, caríssimos, super caros. São charutos bem exóticos hoje em dia, difíceis de serem encontrados. E são charutos que acabaram promovendo esse falso hoje em dia, conceito de que a Davidoffs só faz charutos mild. Ela tem hoje em dia uma vasta linha de charutos que vai até charutos super full body com fumos de diversas origens. Inclusive, eles usam muitos fumos brasileiros. E nessa época que ele se associou à Cuba, como eu disse, ele era um grande negociante. Mesmo tendo a fábrica lá, ou tendo essa sociedade com a empresa cubana de charutos, ele abriu uma fábrica para ele na República Dominicana. Eu não sei se ele já produzia charutos fora de Cuba, provavelmente sim, na República Dominicana, mas em 1991 ele encerra essa parceria com a empresa estatal cubana e muda com 100% da operação da empresa para a República Dominicana. Eu sei que essa fase cubana da Davidoff é meio um tabu na empresa. Eu já li algumas reportagens que sempre que os atuais dirigentes, os atuais administradores da empresa são perguntados a respeito dessa experiência cubana, eles não gostam muito de falar e tudo. Alguma coisa deve ter acontecido por lá. Não estou querendo levantar nenhuma suspeita nem nada, mas é uma coisa meio obscura. Hoje em dia, todas as reportagens apontam esse fato dessa obscuridade aí na história. E quando ele muda definitivamente para a República Dominicana, ele encontra o Hendrik Kellner. E aí a empresa se transforma e esse encontro dos dois, essa parceria, é uma outra história que não vai ser... Eu não vou contar ela aqui agora, talvez eu conte mais para frente, talvez uma outra pessoa anime a contar essa história. Mas a Davidoff que a gente conhece hoje é essa Davidoff que surgiu a partir do início dos anos 90. Então, acho que eu dei uma boa pincelada na história da Davidoff, uma visão geral. E se vocês se referirem ao vídeo da Padron e o primeiro vídeo que eu falo do Aguiro e do Rosa Cuba, a gente vai ter uma ideia que eu acho bem sólida do que é o valor do charuto não cubano de acordo com o meu entendimento, a minha experiência como fumante de charuto e o que eu consegui, as informações que eu consegui juntar para compartilhar com vocês. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal, podem compartilhar o vídeo, por favor. Comentem, critiquem. A ideia do projeto Mr. Charuto é esse mesmo, que todo mundo participe. Muito obrigado, até a próxima. E fumem bem! E fumem bem!